Mateus, no capítulo 9, também no versículo 9, está escrito o seguinte. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria dos impostos, e lhe disse, siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, amados, é sobre esse texto que nós iremos meditar no dia de hoje. Jesus estava em Cafarnaum. Jesus estava em Cafarnaum, nessa cidade, que era Cafarnaum, ele curou um paralítico ali. E ele, quando estava saindo daquela cidade, era o nome da cidade do tempo de Jesus, ele viu um homem chamado Mateus. Ele olhou para aquele homem e falou assim, siga-me. Jesus chamou o Mateus, que foi o evangelista que escreveu esse livro aqui, e o Mateus começou a seguir a Jesus. E o Mateus, ele largou tudo o que tinha. E ele se levantou e o seguiu. Então, o Mateus, ele deixou de ser um coletor de impostos. E ele passou a se tornar um discípulo de Jesus. E o que isso tem a ver comigo? Você pode estar se perguntando. Amigo, amados, Deus, ele nos chama todos os dias. Ouça bem, ele nos chama todos os dias para que a gente possamos estar perto dele. Ele nos chama todos os dias para que a gente possamos orar. Ele nos chama todos os dias para que a gente possamos estudar a palavra. Ele nos chama todo dia para a gente estar perto dele e longe do pecado. Jesus chama a mim, chama a você Para a gente fazer a vontade dele E sabe qual que é o porquê disso? É porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, amém? Essa é a vontade de Deus, meus amados E Jesus chamou Mateus E Mateus falou assim, olha, quer saber de uma? Eu vou seguir Jesus Quer saber de uma? Eu vou largar tudo que eu tenho e vou ser um discípulo de Jesus Essa foi a decisão de Mateus E qual que vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua decisão perante a isso? Jesus chama você, chama a mim, chama todos nós E qual que vai ser a sua decisão, amado? Se você não decidiu ao lado de Jesus O que você está esperando? Jesus quer salvar você, tem vida eterna para você E isso não é brincadeira Em breve ele vai voltar Para levar os seus amados, os seus filhos Aqueles que fizeram a sua vontade Para tirar desse mundo de desgraça E levar para o reino dele Ele vai voltar Você acreditando ou não Ele vai voltar, amado E você tem que se preparar E eu tenho que me preparar E todos nós temos que nos preparar Ele vai voltar E Mateus Ele decidiu Decisão, amados Ele decidiu seguir Jesus E você Vai ficar Em cima do muro Até quando? E você Qual vai ser a tua decisão? Jesus bate a porta Do seu coração E qual vai ser a sua resposta? Jesus falou assim Olha Eu vou seguir o Senhor E ele seguiu E foi um discípulo Abençoado Deus usou Mateus grandemente Não só ele Como os outros também Mateus decidiu Aceitar a Jesus E você E você O que você está esperando Para decidir Ao lado de Jesus Para te ajudar Para te ajudar Eu gravei um curso bíblico Aqui no nosso canal do Youtube Então você vai entrar aqui No meu canal do Youtube Para te ajudar Você vai entrar aqui No meu canal do Youtube E você vai nas playlists E lá vai ter um curso bíblico O título do curso bíblico É Eu quero ser feliz Amado Você quer ser feliz? Então você precisa Conhecer a palavra E nada melhor Do que um curso Bíblico Você vai aprender tudo? Não A gente não sabe Tudo da Bíblia Isso é um fato Mas a gente pode Saber de muitas coisas É ou não é? A gente não pode Não tem como A gente saber de tudo Mas de uma boa porção A gente pode saber Então eu gravei um curso bíblico Para ajudar você Então entra aqui No nosso canal Vai nas playlists Procura lá Nosso curso bíblico Que eu quero ser feliz Que vai te ajudar bastante Tá bom? Então amados É Jesus chama Mateus Mateus decidiu Não Eu vou seguir Jesus E você Vai seguir ou não vai? Se você não vai seguir Jesus A quem você vai seguir? Jesus falou assim Olha É Aquele que vem a mim De modo nenhum Lançar ele fora E ele falou Ele é a porta Das ovelhas E Jesus falou Que ele é o pão Da vida E ele falou Que só através dele Que a gente consegue A vida eterna Amado Jesus é o melhor caminho Jesus falou assim Olha Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao pai Se não for por mim Amado Jesus é o caminho Escute bem isso aqui Jesus é o caminho Mas quem caminha Por esse caminho É eu e você É eu e você Então a gente tem que decidir Se vamos seguir Ou se não Vamos seguir Você consegue me entender? Eu decidi seguir Jesus E você Quer seguir Jesus? Comenta aqui nos comentários Eu quero seguir Jesus E que tal A gente ajudar Outras pessoas A seguir também Faz o seguinte Pega o link Desse vídeo Compartilhe no seu WhatsApp Nos seus grupos WhatsApp No Facebook Quando você quiser Compartilhe esse conteúdo Para que mais pessoas Sejam abençoadas Através Dessa mensagem Amém amados? Siga Jesus Faça a vontade dele Que eu tenho certeza Que você vai viver Bem aqui Na terra E quando ele voltar A gente vai subir E passar a eternidade Ao lado do Senhor Jesus Amém? Então pessoal Esse aqui Foi o nosso vídeo de hoje Tá? Hoje falamos sobre A decisão De Mateus E qual vai ser A sua decisão Que é melhor Estar ao lado De Jesus Esteja ao lado De Jesus Jesus O Mateus Decidiu Estar ao lado De Jesus Eu também decidi Muitas pessoas Decidiram também E você? O que você está esperando Para decidir Estar perto Do Senhor Jesus? Não é? Então O quanto antes Tome essa decisão Que eu tenho certeza Que Deus vai abençoar você Tá bem? Então pessoal Vamos finalizar Nosso vídeo Por aqui Deus abençoe você A sua vida A sua família Que Deus te cubra De bênçãos Amém? Pessoal Vou ficando por aqui Tá? Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Pessoal E a língua Às vezes dá uma gaguejada Mas mesmo assim A gente prega Tá bom? Vou ficando por aqui Deus abençoe você Tá bom? Compartilha esse vídeo Deus abençoe você Compartilha esse vídeo Para que a gente Possamos abençoar Mais pessoas Tá bom? E Até o nosso próximo vídeo E Siga Jesus Porque Ele é o melhor caminho Amém?